Olá pessoal, nesse vídeo aqui tá eu e minha mãe aqui no sítio aí a gente riu aqui na ladeira aqui uns hibiscos aqui bonitos aqui a gente quer mostrar pra vocês nesses hibiscos se vocês gostaram desse vídeo aí vocês compartilham né mãe dá um like aí, se inscreva no canal que já a gente fica agradecido tem um roçadinho de milho aqui não é? é muito lindo não é? ele é cacheado né mãe? é, dá cacheada pega viu daí beza te deu é porque ele tá fechando o morro da chuva né é e tá toda abutuada ó o botão é olha essa aqui olha essa aqui como tá linda cheio de botão aqui, vou tá aqui no mesmo aqui aqui era a escolinha que eu estudei na época de infância não foi mãe? a gente saia pra vir estudar aqui olha que eu tô mostrando pra vocês aqui olha gente, como tá linda é linda né rapaz? olha aí é linda tá carregado cheio tá toda molhadinha né? não é? ó coisa linda e aqui tem da outra do que é diferente isso é ó mãe, rabo de gato né? é é diferente ó aqui ó olha que coisa linda é bonito tá vendo? beza te deu, né? beza te deu, coisa linda é e aqui é o rabinho de gato é? coisinha linda tá vendo? pezinho de rabo de gato tá mostrando aqui os detalhes pra vocês aqui ó gente, é muito lindo gente beza te deu, coisinha linda ele é que nem uma pampola tá vendo? é o ibis que nem o ibis que nem o manhã não o ibis que é mas não é não é o rabinho de gato daquele meu agora aquele meu é pra quem rama né? e esse daqui é rabinho de gato é lindo aqui tem o um pé de afinito eita, a escolinha que eu estudei muito lindo ali tem outro pé não é? outro pézinho ali aqui a gente não quer ir pra lá né mãe? que é o quintal dela né? é o quintal do povo né? ali tem outro ali mais lá por dentro tem muito e aqui vamos lá eles cofam quando crescem muito eles cofam jogando de fora olha o botão beza te deu mas vai ficar cheio beza te deu tá um cheiro de vai tá lindo olha é de mateiro não é? aqui é o bico de papagaio esse é o bico de papagaio não é essa aqui ó e aqui todo pé de hibisco pronto gente a gente já tá terminando esse né? foi um pequenininho vídeo só pra mostrar esse hibisco né? é um pequenininho só pra apresentar a vocês e tô aqui na frente desse pé de planta é o bico de papagaio né? o bico de papagaio tá bem lindo aqui no mesmo canto que a gente tava gravando agora tá muito lindo e muito obrigado agradeço a vocês pelos inscritos pelos que estão se inscrevendo compartilha esse vídeo né mãe? compartilha esse vídeo se inscreva no canal e tudo de bom pra vocês que Deus abençoe e um beijo muito obrigado gente muito obrigado gente Deus abençoe todos vocês se inscreva no canal dê o seu like compartilha nossos vídeos compartilha os vídeos fiquem todos com Deus fiquem todos com Deus e tudo de bom pra vocês e até o próximo